Estamos agora num hospital de campanha perto da linha da frente de Starna, nos arredores de Trípoli. Fomos convidados a participar do Iftar, com tropas da Brigada Yatrib. E enquanto estávamos aqui, ouvimos falar do encontro entre o presidente francês Emmanuel Macron e de Khalifa Haftar. Eu questionei o comandante da Brigada sobre o que esta reunião poderá significar para os líbios a lutar na linha da frente. Ele disse que França está a jogar um jogo muito perigoso na Líbia. França, não os franceses, mas Macron foi quem apoiou Haftar. Macron é responsável por quem morrer aqui. Esses três países árabes, Egito, Arábia Saudita e Emirados, apoiam Haftar, mas Macron é o pior de todos eles. Macron apoiou Haftar política e militarmente. Mohamed e as tropas de Mizorata estavam entre as forças responsáveis pela vitória na Batalha de Sirte, conhecida como o último bastião do Daesh na Líbia. A ironia diz é que aqueles que empurraram o grupo terrorista para fora do país em 2016 estão agora a ser chamados terroristas. Os que agora estão com Haftar não combateram o terrorismo. Nós combatemos a verdadeira guerra, que travámos por sete ou oito meses e que resultou num martírio de mais de 700 pessoas e deixou 12 mil feridos. Dizem que estão a lutar contra o terrorismo em Trípoli e que estes são terroristas. Eles lutaram comigo contra o Daesh. Estes homens dizem que estão aqui a defender o país e o futuro. Acreditam que Haftar é uma ameaça ao caminho da Líbia para a democracia e a estabilidade e que a comunidade internacional deveria estar a fazer muito mais para acabar com esta guerra. Uma guerra que estes homens aqui dizem que querem ver terminada o mais rapidamente possível. Uma guerra que preferiam nunca ter iniciado.